Não se acostumar é assim, é o ne pas se faire, não se acostumar com alguma coisa, tá? Ne pas se faire. Eu nunca vou me acostumar com isso. Pessoas que não pegam o cocô do cachorro, do seu cachorro na rua. Isso aí é uma coisa que eu nunca vou me acostumar, então, je me ferai jamais. Je me ferai jamais de gens que ne ramassam pas les crotes de l'air chiando la rue.